Alô você, bom dia! E aí, tudo bem com a vida? Espero que sim! Hoje é sábado, 10 de fevereiro de 2024, estamos nós neste lindo sábado, o sexto sábado do ano. 41 dias do ano, total 366, falta 325, estamos nós aqui na Feira de Caiochinho. Bom dia! Feliz sábado para todos nós, em nome de Jesus. Bom dia! Então estamos por aqui mostrando as coisas maravilhosas neste lindo sábado. Hoje, dia 11, ali é dia 10, nós comemoramos agradecendo a Deus pela vida neste lindo sábado, neste dia de festa, de muita coisa boa, muita manga, já aparecendo, é banana, ninguém fala, tem banana para todos os lados e a gente estamos agradecendo. Bom dia, meu amigo Genaldo! Grande amigo Genaldo! Só paga 15, só paga 15! Vai, só paga 15, velho! É 15 reais a banana aqui! Olha aí, que banana boa, é muita banana boa, tá vendo aí? Banana comprida, que a gente chama, outro chama banana da terra e por aí vai. Bom dia, Genaldo, meu amigo Genaldo, um abraço ao meu amigo Genaldo, meu amigo Igor! Bom dia, meu amigo Igor, João Alves, Kaique, todo mundo junto! Lá na Conec, grandes irmãos, estamos juntos nessa Feira de Caiochinho! Olha aí, a batata doça, muito boa essa batata doça, muita melocinha, olha! É da rocha, foi Lula que mandou o Rui de Baratação! Foi! Passa, quanto é? Hã? Quanto é um quilo? A pé de pombo é três reais, e a amidoinho três cinquenta e uma bacia de três quilos por cinco. Nossa! Quem quiser, pode vir! Aqui levou mesmo! É tudo da terra! Tudo da terra! Só no Léo, se não quiser, tem o Inhame, o Cará Baibado, o Cará de cinco e o Inhame de sete! Quem quiser cobrar o senhor, o senhor sempre está aqui! É comigo! Valeu, meu irmão! Obrigado! Deus abençoe! Estamos juntos! Opa, senhor! Estamos nós aqui, todo mundo vendendo, todo mundo comprando, bom dia de coração também ao meu amigo Li, lá de Tupi, meu amigo Li! Um abraço, meu amigo Li! Também um abraço também para meu amigo Alex de Cadeado, grande irmão Alex! Deus abençoe Alex, lá de Cadeado! Minha prima Valderice, lá em Tupi, Deus abençoe ela! Nós estamos juntos! Nessa feira de Coyotinho, nesse dia tão especial! Estamos vivendo o tempo de carnaval! Nós estamos vivendo nesses dias tão especial! Aí muita banana! Ô, senhor! Tudo bom? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Eu vejo você porque aqui o dia está feliz! Ô, se eu ver o senhor também estou feliz, graças a Deus! Nós estamos com saúde, está bom demais! O negócio é esse! O dinheiro a gente vai arrumando aos poucos! O dinheiro a gente vai arrumando aos poucos! É! Valeu, valeu! Olha ela! Olha ela também! Olha ela também! Olha a menina aí! Eita, bênção de Deus! Ô, Danoso! Bom dia, meu amigo Didi, lá do Taru, aquele grande amigo! Nós estamos juntos! João Pedro, todo mundo feliz! Meu amigo Edson, aquele abraço! Meu primo Fabinho, meu policial lá em São Paulo, um abraço a Fabinho! Também um abraço a esposa dele, também o filho, todo mundo junto! Nós estamos por aqui, mostrando essas coisas maravilhosas! Muita coisa boa aqui no Quentinho! Bom dia, também, de coração, Livelto! Grande irmão Livelto! Dudu! É! Fafá! Eita, jogadores bons! Deus abençoe esse povo feliz lá do Tupi! Bom dia, meu amigo Creito Santos em Lagedo! Bom dia, meu amigo! Deus abençoe você e toda a família! Bom dia, meu amigo Junho Mendes! Grande amigo Junho Mendes! Estamos sempre por aqui, mostrando tudo! Ai, tanta coisa boa! Muita verdura! Muita verdura! Eita, tanta coisa boa! Nós estamos sempre por aqui! Bom dia, meu amigo Mendes! Lá em Santa Elenha! Josia de Mucuria! Aquele abraço! Estamos todos juntos! Ai, muita manga! Muita uva! Tanta coisa boa! Tanta coisa boa, né? Atenção a agradecer a Deus! Nós estamos por aqui! Nós estamos todos! Olha! Isso aqui é bom! O povo gosta de comprar! Pra vocês verem! Bomônia! Canjica! Eita! Quanta coisa boa! Nós estamos por aqui Nós estamos por aqui Agil Oi Agil Bom dia Grace Deus abençoe a igreja, a professora do meu filho Deus abençoe ela Abençoe tanta Sou muito especial Meu amigo Silvinho, aquele abraço Silvinho Nós estamos por aqui Mostrando as coisas maravilhosas É muita coisa boa Melancia, olha para aí Tanta melancia boa Olha, é muito bom Nós só temos a agradecer Ai que banco bom aqui Veja com tanta fruta Para você ver Olha aí Isso aqui é bom Eita, com tanta coisa boa Olha para aí Que momento De a gente olhar e dizer Vale a pena A gente ter esse Deus maravilhoso Que tudo dá para a gente Não tem coisa melhor do que servir a Jesus Mesmo com nossos erros Mas vale a pena Olha aí Opa Um abraço também a dona Laura Minha amiga dona Laura Lá de Da Vila São José Eita mulher abençoada Aquele abraço Deus abençoe ela e todo o povo de São José Da Vila São José Estamos juntos Também de Pá que viram aquele abraço Olhos d'água Tupi Pensa num povo feliz Vamos em Burlala Lá em Caliados Antônio Eita, com tanta gente boa Tamo junto Nessa feira linda do Caio Tupi Ai a família feliz Ai a família alegre Para vocês verem Aí E aí meninas Um abraço para vocês Deus abençoe Vai aqui também Tudo que tem aqui Olha para aí Tanta coisa boa Dois reais Dois reais Dois reais É promoção É promoção Valeu meu irmão Tamo junto Venha para cá Todo mundo compra ele É bom demais O Gerlano Lá em São Paulo Deus abençoe ela Um abraço Meu amigo Tiago Também Deus abençoe Tiago Branquinho no hospital Aquele abraço Branquinho Deus abençoe você Seja feliz Um abraço a todos Que trabalham no hospital Junto com o Branquinho E todos sejam felizes Oi Tudo bom Deus abençoe aquele povo feliz Que trabalha no hospital Cuide dos pacientes Com amor Com carinho Porque vale a pena A gente ser feliz Junto com todos nós Um abraço também Um médico do CESP Deus abençoe ele Um abraço Ao médico do CESP Também um abraço Aos meninos do Correio Que trabalham no Correio Eita Com o Feliz Nós estamos juntos Nós estamos juntos Para você ver Muita coisa boa Muita gente Depois eu venho pegar Tanta coisa boa O mercado Estamos no mercado Hoje é dia de feira Também para as abelhas Olha aí Hoje é dia de feira Para as abelhas Também elas vieram aqui Comprar farinha Mas elas não pagam nada Aqui é tudo de graça As abelhas que não pagam Essas são boas Não pagam nada Vieram comprar farinha Mas aí leva de graça Nós só temos agradecido Aí Fernando Procopio Para vocês verem Aí tanta coisa boa Está aí Aí linda Farinha Feijão Aí Para que vocês vêm É linda Beleza linda É por causa das abelhas É por causa das abelhas Mas é porque elas vieram Comprar também farinha Só que é boa Que elas não pagam Elas são safadas Nem pediram Elas preem Pede não Se você reclama com ela Ela está deitada Então não reclame não Valeu linda Valeu Eita Isso é que é alegria Olha as abelhas Eita as abelhas Vieram comprar farinha É boa que não paga nada Isso é que é bom Só tenho a agradecer a Deus Por as coisas boas Nós estamos sempre por aqui Mostrando tudo Aí Cicinho Aí Cicinho Aí meu filho Comendo um pastelzinho já Seu Zé Ferreira Todo mundo junto Valeu Nós estamos sempre por aqui Mostrando tudo Um abraço a todos De coração Deus abençoe também Marco Torres Pense no cabalegar Marco Torres Também a irmã dele Beise Torre É um povo muito feliz Só tenho a agradecer a Deus Para aquela família feliz Em nome de Jesus Deus abençoe de coração Aí seu Jãozinho Aí E aí seu Jãozinho Tudo bom Um abraço Para o senhor Viu Valeu Vem para o Jézinho Aquele abraço Também lá em Maceió Valeu meu irmão Dona Edith Prazeres Eita Com tanta gente feliz E nós estamos por aqui Mostrando tudo Aí carne Aí para vocês verem Tanta carne boa E aí seu Zé Tudo bonzinho Tudo bom Um abraço para o senhor Olha o preço Olha aí Isso aqui é bom Para quanto? Um quilo Vou passar 14 aí Olha aí 14 reais Vem comprar aí Tem asinha Tem de tudo Até barato Valeu meu irmão Um abraço Deus abençoe Olha aí Nossa Tanta coisa boa Olha aí É tanta coisa boa Isso é tão bom Para o senhor Comer no feijão Eita Mas é gostoso Assadinho Pensa Então eu quero agradecer a todos Eu vou para o próximo vídeo Né Com muito amor Com muito carinho Só tenho a agradecer a Deus Por tudo Né Nós estamos sempre por aqui Agradecemos pela vida Né Vamos se inscrever no meu canal Vamos ajudando Muito bom Nós estamos sempre Por aqui Mostrando tudo para vocês Aí as carnes Vamos começar agora O próximo vídeo Mais carnes Valeu Um abraço E aí seu velho Aí São Paulo Aí Arthur Aqui meu filho Isso E aí Mão o nome dele Mão o nome dele Arthur Um abraço Arthur Deus abençoe você E toda a família Valeu Tô bem Quero ver você bem também Viu meu filho Um abraço para ele E toda a família lá Em nome de Jesus Estou bem Prevê Estou por aqui Meu velho Manda aquela A rocazinha Viu Pedê Eita que é bom demais Valeu meu irmão Obrigado Deus abençoe São João Pés por aqui Pedê Nós tomamos São João São João Para nós dançar Com as meninas E a rocazinha Pé de sete Tomando uma Mais Eita Mas é bom demais Valeu Obrigado a todos Tchau 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 Tchau